Olá pessoal, meu nome é Jaderson Mendes, eu sou criador do site Jeito Empreendedor, esse que vocês estão vendo aqui, e já convido a todos que façam uma visita aqui no nosso site, dê uma olhadinha nos artigos e aproveite e baixe o ebook com 8 dicas super interessantes para você iniciar o seu negócio online. Bom, está feito o nosso convite, vamos ao que nos levou ao vídeo. Hoje eu vou falar de duas ferramentas de buscas de palavras-chave, na verdade uma delas é a mais conhecida que é o planejador de palavras-chave do Google AdWords, porém, ele com algumas mudanças que aconteceram há pouco tempo, as pessoas estão com bastante dificuldade em chegar nessa página aqui, enfim, nessa página aqui onde você faz efetivamente as suas buscas. Então, o que está acontecendo? Como eu tenho um registro, um cadastro já mais antigo, eu consigo chegar nessa parte aqui que define as ferramentas, que é o planejador de palavras-chave. Então, eu vou fazer uma comparação dessa ferramenta com a que eu vou mostrar a seguir. Vou fazer aqui um exemplo, essa aqui é muito simples, clicou aqui, você coloca a palavra-chave que você quer, vem aqui embaixo, obter ideias. Ele vai te mostrar a palavra-chave que você selecionou e as palavras-chave relacionadas. Então, são todas aqui como qualquer buscador de palavras-chave. Só que ele já começa já mandando um recadinho, falando, esta página mostra intervalos de volume de pesquisa. Para uma visualização mais detalhada, configura e exiba uma campanha. Ou seja, ele está te induzindo a fazer uma campanha de anúncios para que você possa ter acesso aos mais detalhes das suas informações em relação à busca por palavras-chave. Esse intervalo que está vindo agora, está bastante grande e isso dificulta na escolha da melhor palavra-chave para o seu conteúdo. Lembrando que o objetivo desse vídeo é justamente isso, é definir a melhor palavra-chave, como buscar a melhor palavra-chave para o seu conteúdo. Seja ele artigo, infográfico, próprio vídeo, enfim, qualquer coisa que seja, dependendo da forma que você vai criar o seu conteúdo. Mas esse intervalo está dificultando bastante as pessoas e se faz sempre a mesma pergunta. Vale a pena investir nessa palavra-chave? Se a minha variação está tão grande aqui? Então, em função disso, eu encontrei uma outra ferramenta que me dá mais detalhes a respeito dessas buscas. Então, vamos lá falar sobre a outra. A ferramenta se chama WordZ. É uma ferramenta bastante simples também. Ela tem uma parte que é paga e tem uma parte que é gratuita. A parte que é gratuita é justamente o que a gente está precisando, que é definir a quantidade mais especificamente, mais corretamente, do número de buscas pelo aquele termo que você usou para a pesquisa, a sua palavra-chave. Então, o endereço eu vou deixar ali embaixo do vídeo e depois vocês podem entrar nesse site aqui, que é bem, nessa ferramenta aqui, que é bem interessante. Essa é a primeira página, essa página inicial do site. E aí você, como a maioria dos locais, você tem que fazer um cadastro. E é bem simples. Clicou aqui, primeiro nome, e-mail, não sou robô, clica aqui embaixo. Quando você clicar aqui, ele vai aparecer praticamente a mesma página. Só que já te mandando um recado. Obrigado por fazer o seu registro. Nós enviamos um e-mail com um link de ativação para esse e-mail que você acabou de cadastrar. Por favor, cheque seu e-mail, cheque sua caixa. E aí você vai lá no seu e-mail que você cadastrou, vão vir duas informações. Uma, o link que você vai ter que clicar para ativar o seu cadastro, o seu registro. E outra, é a própria senha de acesso. Então, eles já mandam junto com o e-mail o link e a senha de acesso. Quando você clica naquele link que eles te mandaram por e-mail, ele vai ativar. E aí vai abrir essa página. Essa página já está te dizendo que você já está quase pronto para uso. Você clica mais uma vez aqui no seu robô e ativar a sua conta. Quando você faz isso, a sua conta está pronta para ser usada. E aí sim, você pode usufruir dessa ferramenta. Que hoje, para quem ainda não é anunciante do Google AdWords, está valendo a pena você fazer esse cadastro bastante simples e começar a utilizar essa ferramenta para a palavra-chave, para buscar a melhor palavra-chave. Então, quando você clica em ativar a sua conta, ele vai te levar para essa página. Que é justamente onde você vai entrar com o seu e-mail cadastrado e a sua senha que você recebeu por e-mail do próprio WordZ. Quando você faz isso, clica no login, ele vai te disponibilizar a página inicial do WordZ. Que é esse o dashboard dele. O painel de controle da ferramenta. E aí você pode ver, aqui eu estou logado. Já estou logado com o meu nome. E aí você tem três opções. A primeira é a gratuita. É a Ultimate Resource. Essa é onde a gente vai buscar, entrar com a palavra-chave e fazer a busca de palavras-chave relacionadas. E ver a quantidade, o número de pesquisas, o número de buscas por aquele termo. Inclusive pelos termos relacionados. As outras duas opções aqui embaixo, elas são a Longtail Keywords, que é a palavra-chave de cauda longa. Que é uma opção paga. E tem essa outra aqui, que é a análise de competição. Se você quiser optar por ter acesso a essas duas opções aqui, aí você pode vir aqui e fazer um upgrade do seu plano gratuito. Aí você vai ter acesso a todos os recursos dessa ferramenta. Mas como o nosso caso agora é só palavra-chave, então você pode clicar aqui ou pode clicar aqui. E aí quando você clica aqui, ele vai abrir uma outra página, que é essa aqui. Que é onde você, você pode ver que aqui já está marcado. É onde você entra com a palavra-chave. Então vamos colocar a mesma palavra-chave que eu usei lá no outro. Como emagrecer. Clicou aqui, aqui tem um detalhe. Essa parte aqui é quando você quer criar algum projeto, que eu acho que não é o nosso caso agora. Mas tem um detalhe aqui que eu acho importante. Selecionar o país, que é onde você quer pesquisar, Brasil. E aí selecionar o idioma. Aí você vem aqui em português e seleciona o idioma. E você observa aqui que a busca vai ser feita no Google. Está marcado aqui. Então a sua busca vai ser feita no Google. Feito isso, clica em Search for Keywords. Busca por palavra-chave. Quando você clica aqui, você vai abrir uma nova página. Que já é o resultado dessa sua busca. Aqui está a minha palavra-chave. Como emagrecer. Eu selecionei o Brasil. Selecionei a língua portuguesa. Só um aviso. Costuma demorar um pouco abrir essa página aqui. Então não se preocupe. Aguarda mesmo, porque demora um pouquinho. Quando você abre essa página, você tem algumas informações. E essas informações aqui do CPC, custo por clique, valor do tráfego e outras colunas aqui de informação. Eu não vou me ater a isso, porque não é o foco do nosso vídeo. Então o nosso foco é justamente isso. Aqui está a sua palavra-chave que você entrou. A gente entrou com essa palavra-chave. Aqui está a relação de palavras-chave relacionadas. E aqui, se você observar aqui em cima, você vê o número do resultado. Total do resultado da pesquisa. 698 palavras relacionadas, palavras-chave relacionadas com o que você entrou pesquisando. Dois detalhes nesse quadro. Um deles. Quando você observar que o número da sua pesquisa, pode ser da sua pesquisa, que por um acaso foi, ou qualquer outra palavra-chave relacionada que estiver em vermelho, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa busca, a busca por esse termo, ele está caindo. Ele não está se mantendo ou subindo. Às vezes é bem pouco. Então se você clicar em cima do número do resultado, vai abrir esta página. Por exemplo, eu clicando aqui, vai me disponibilizar esta página. Então se você ver esse gráfico. Se você observar, ele me dá um intervalo de tempo aqui de 12 meses, de fevereiro de 2016 até janeiro de 2017. Então, se você observar, não houve muita queda. O número de pesquisas, o número de busca por aquele termo, continua mais ou menos igual. Mas, de qualquer forma, ele entende que há uma queda e ele fica vermelho por conta disso. Uma outra coisa legal desse site é o seguinte. Dessa ferramenta é o seguinte. Essa aqui é a sua palavra-chave. E aí você quer selecionar algumas palavras-chave para depois fazer um filtro e tirar a sua palavra-chave final. Então, vamos dizer que você queira trabalhar com como emagrecer rápido. Essa é uma palavra-chave que você quer trabalhar com ela. De repente, mais para frente, ver como é que vai ficar. Dieta para emagrecer rápido. Como emagrecer com saúde. São palavras-chave que você pode ir escolhendo. Quando você for escolhendo e selecionando, você tem que ficar atento a duas coisas. A palavra-chave propriamente dita e o número de busca. Não adianta você investir, selecionar uma palavra que você está tendo aí, uma média grande. 49, 201 mil, 110 mil, 74. De repente, você escolhe uma como emagrecer com saúde que tem 8 mil buscas e que ainda está caindo. Não sei se valeria a pena. Então, você tem que ficar atento a dois critérios. O nome, propriamente dito, da palavra-chave relacionada e o número de pesquisa. E aí, você vai fazendo esse filtro. Vai selecionando as palavras-chave que você te agradar mais, que tenha mais a ver com o que você está escrevendo. Pô, dieta dos pontos. Opa, isso é uma palavra-chave bastante interessante. Então, e tem aqui 60.500 buscas. Perder a barriga, talvez não seja muito interessante, porque é muito comum e é muito curta. Pode ser que não seja legal. Dieta para perder a barriga. Então, tem 31 mil, apesar de estar em queda, mas ainda tem bastante visualização, bastante procura por esse termo. Então, depois de selecionado, se você quiser salvar essas palavras-chave que você pré-selecionou, você pode vir aqui e exportar como TXT ou exportar como CSV. Então, assim, e aí você sim, você vai trabalhar no seu computador, é a melhor palavra-chave, enfim. E fica a seu critério de definir qual é a melhor palavra-chave. Ah, quero fazer uma outra pesquisa, só vim aqui, nova pesquisa de palavra-chave. Clica aqui e ele vai abrir um novo campo para você selecionar nova palavra-chave e pesquisar. Mas não esqueça que esse campo, às vezes, demora um pouco para ativar, para chegar a esse resultado aqui, tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo hoje é curtinho, mas espero que tenha ajudado. Essa é uma ferramenta que agora está meio que substituindo o Google AdWords por conta dessa pouca informação que tem trazido, né? É o planejador de palavras-chave deles, tá bom? Espero que tenha gostado, agradeço. E não esqueça de dar um like aí embaixo, compartilhar o vídeo com as pessoas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.